Demônios para alguns, anjos para outros. Com esta frase, Void nos inicia sobre a mão de Deus. Os soberanos demoníacos que agem como executores da ideia do mal. Como os mais poderosos da espécie demoníaca do reino astral, eles reinam sobre os apóstolos como seus mestres. Eles orquestraram muitos eventos significativos que afetaram amplamente o curso da humanidade, bem como o estado do macrocosmo. Mas, quando isto se iniciou? Quem de fato é o primeiro dedo da mão de Deus da ideia do mal? Void parece ser o seu líder e seu nascimento remonta a mais de mil anos atrás nas lendas de um sábio aprisionado em uma torre pelo rei Geiseric. O que aconteceu naquele período? Tivemos um eclipse ou um evento completamente inédito? Tudo se repete em ciclos e Griffith, Guts e Casca poderiam ser somente fragmentos de mais uma nova volta. Quero saber como Void nasceu? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem que capítulo foi esse de Bersec, meus amigos. Fala sério, arte fenomenal. E a história, meus amigos, foi um dos capítulos mais importantes de toda a história. Isto eu posso afirmar com toda certeza, mas deixou mais dúvidas do que nos deu respostas. Afinal, o que são aqueles membros ao lado de Void? O que foi aquele flashback? Quem apareceu ali? Era Guts? Era Geiseric? Era o Cavaleiro Caveira? Dá para tirar alguma coisa disso? Dá. Assiste até o final que eu tenho certeza que vai explicar muita coisa para você, ao mesmo tempo que vai te confundir mais ainda. É novo no canal, aproveita para inscrever-se que estamos galácticos. Deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos do capítulo 362 de Berserker. Bom, o capítulo abre com o Ferreiro Hanar depois de atacar a armadura Berserker de Guts. E esta acaba despertando ao qual o Ferreiro utiliza uma espécie de correntes mágicas para conter a Fera Indomável. A bruxa Shirk indaga o que eles estão fazendo com Guts, ao qual o Hanar diz que apenas mostrará sangrentas e sombrias lembranças que estão enraizadas do interior daquela armadura. Memórias ancestrais de um antigo usuário, que se deixou consumir por inteiro pela armadura Berserker. Claramente aqui o Ferreiro Hanar está referindo-se ao Cavaleiro Caveira que aparece com seus olhos brilhantes ali quando estas palavras são ditas. E que cena temos depois disso? Meus amigos, somos enviados diretamente para o abismo de um passado longínquo com Void e outros quatro membros tenebrosos ao seu lado que mais parecem saídos diretamente do panteão de deuses Lovecraftianos. Definitivamente aqui tem muito a ser falado. Esses quatro personagens completamente novos certamente são os quatro anjos das lendas que salvaram o sábio. Se lembrem da Torre da Convicção que está ligada diretamente à lenda do rei Geiseric quando ele aprisionou um sábio cujas suas orações por seu castigo nas mãos de Deus foram atendidas. E este lhe enviou quatro ou cinco anjos para salvar. Ouvimos um pouco desta história na expedição para o resgate de Grift onde a lenda acaba sendo contada um pouco mais quando Guts, Casca, Judô, Pippin e Clara, princesa Charlotte estão a caminho para resgatar o falcão que estava aprisionado. Na história, Judô acaba mencionando os quatro anjos mas Casca diz que já ouviu aquela história e que eram cinco anjos. São lendas, podem se perder. Mas existia um debate de quem eram os anjos já que um membro da mão divina aparecia a cada 216 anos. Então os conhecidos atualmente não poderiam ser esses supostos anjos e eis aqui meus amigos um grande acerto que eu fiz sobre a mão divina ser de fato um ciclo. Certamente esses quatro integrantes antigos caíram e por fazerem parte direta do mundo astral entraram no ciclo de renascimento da ideia do mal para que os dedos de sua mão pudessem voltar à vida novamente. Quase com certeza que Void era o sábio desta torre salvo e aqui podemos ter um grande vislumbre do seu próprio nascimento. Exatamente. Isto é definitivamente importante um dos marcos da série de Berserk. O que reforça ainda mais isso é que aqui temos um flashback do próprio cavaleiro Caveira e que Guts quando está se contorcendo pelas memórias voltando podemos ver que o seu elmo que era a figura do lobo da besta das trevas muda para a figura de uma caveira e em seus braços ele segura uma belíssima mulher que possui uma marca do sacrifício em seu ombro. E se eu tivesse que apostar o que exatamente acontece nessa cena eu diria que essa mulher é uma pessoa que o próprio Geiseric amava. Talvez sua rainha, talvez sua amante mas que Void nutria sentimentos por ela e foi ela que ele sacrificou na cerimônia do renascimento com a vinda dos quatro anjos. Percebam que na cena em que esta belíssima mulher aparece nos braços do Geiseric temos a marca do sacrifício em todo o cenário de fundo e é exatamente como que aconteceu durante a cerimônia de encarnação. Se lembrem de que o cavaleiro Caveira mesmo disse na época este é um evento que ocorre a cada mil anos saúde então o nascimento de Void. E reparem em como esse momento do eclipse entre aspas está diretamente espelhado no eclipse de Grift onde a rainha claramente é casca e o bando do falcão representa todo o reino caído do próprio Geiseric. A grande dúvida que surge aqui é como tudo isso se relaciona com aqueles diversos corpos marcados que estavam na parte inferior da torre do renascimento. Todos eles são apenas cidadãos do reino que foram marcados e sacrificados ou de fato seguiam esse sábio que sacrificou essas pessoas para se tornar então a ascensão de Void. Tem algo a mais por trás disso? Há várias possibilidades em jogo aqui que Miura pode seguir. Primeiro que vemos toda a cidade sendo marcada no solo. Também vemos um monte de cadáveres ali marcados na testa. Isto pode significar que cada pessoa que realmente estava na cidade gigante de Geiseric acabou sendo marcada. Pode ser especialmente que se cinco membros da mão de Deus renasceram de uma vez se torna uma possibilidade bem real. Isso mesmo, talvez não somente Void surgiu nesse ponto mas esses outros quatro integrantes juntos. Isto seria um evento de magnitude nunca encontrada na série até agora completamente inédito. Mesmo assim essa mulher ainda me intriga um pouco. Tecnicamente durante o flashback não a vemos presente na cerimônia só a vemos nos braços de Geiseric. E dado que a cidade é um pouco mostrada ao fundo e não aquele espetáculo do vórtice de almas cheio de tentáculos pode nos indicar que esse momento em que ele segura a mulher em seus braços Geiseric já estava de volta ao mundo físico e não se encontrava mais na dimensão abismal. E agora eu realmente começo a entender um pouco mais porque Skull Knight odeia tanto Void é praticamente uma repetição de Guts, Casca e Grift. O que pode ter acontecido aqui é que Geiseric acabou se entregando para sua armadura matou os quatro anjos os novos membros da mão de Deus que estavam sobrando apenas Void por isso custou sua vida ou pelo menos lhe custou o seu corpo o que praticamente confirma de uma vez por todas que talvez o Cavaleiro Caveira e Geiseric são de fato a mesma pessoa é que quando Guts acaba sendo salvo por Shirk mais uma vez Skull finaliza dizendo a ele que ele viu o fim de um rei tolo e o início da peregrinação sem fim de um homem morto pela noite uau meus amigos que frase fantástica é essa que arte, que capítulo os antigos membros da mão de Deus são uma espécie realmente de deuses Lovecraftianos com todos aqueles tentáculos aparecendo eu realmente presumo que toda vez que um membro da mão de Deus venha a morrer ele possa voltar porém aqui entra uma grande sacada que Miura vem trabalhando na história de Bersag eles renascem por conta de habitarem obviamente no mundo astral nas profundezas do abismo e através da causalidade novos dedos podem ser refeitos ressurgir porém agora com a fusão do mundo físico com o mundo astral talvez as coisas sejam diferentes se algum dos membros da mão de Deus vier a morrer pode ser de fato o fim do ciclo então aposto que sim estamos vendo aqui o eclipse de Geiseric e o que levou a toda a sua jornada de vingança atualmente se você notar parece bastante em paralelo com a própria experiência que o Guts vem vivenciando Void parece ser o seu fento e a mulher marcada em seus braços era a sua casca mas aquela mulher não sobreviveu e se olharmos um pouquinho mais a fundo no colar que esta mulher possui com aquela meia lua em cima que parece ter uma pequena efígie de uma fada muito parecida com o da Anã a rainha élfica fica a dúvida aquela mulher era uma bruxa eu acho um pouco difícil porque sabemos que quem ajudou o Geiseric com a sua armadura berserk foi a bruxa Flora eu diria que era outra pessoa e certamente era a sua amante mas quem era ela? é uma boa pergunta uma bruxa? uma elfo? ambos? está relacionado diretamente com a da Anã a rainha élfica? eu até me pergunto se a Anã não poderia ser filha dela com o próprio Geiseric visto ali que são bem parecidas estamos vendo o fim de Geiseric galera provavelmente o fim da sua amada que morreu em seus braços e é claro que vemos a primeira formação da mão de Deus que o Void parecia conduzir como líder assim como ele conduz atualmente a maior revelação de longe aqui é de fato que havia outros quatro membros presentes na mão divina do que conhecemos atualmente muitas questões ainda permanecem porém sabemos que de fato existe um ciclo recorrente com cada membro renascendo a cada 216 anos como os que conhecemos atualmente Void, Slam, Yubik, Conrad e Fento por todo o cenário já apresentado eu creio que aqueles quatro renasceram realmente ao mesmo tempo junto com Void criando a mão de Deus original mas possivelmente foram quase aniquilados com apenas Void sobrevivendo desse fato o que nos é mostrado aqui é claramente uma cerimônia entretanto algumas outras coisas bem diferentes e importantes a se notar a primeira é que não vemos um sol negro ou um eclipse em vez disso o que paira ao fundo é praticamente o vórtice das almas visualmente é muito semelhante mas me faz pensar se as cerimônias do eclipse como a que vimos acontecer com Grift são apenas espelhos desta que foi a original não muito diferente de como foi a sua cerimônia de encarnação que acabou sendo um espelho do eclipse que vemos aqui com Void de qualquer forma aqueles tentáculos serpentinos são bastante horríveis o melhor estilo Lovecraft tornando o cenário bem adequado com o que já conhecemos não é fácil combinar a configuração do eclipse que estamos familiarizados com o que foi mostrado aqui mas acho que o Miura realmente conseguiu deixar a dica de que eles podem ser parecidos mas são coisas bem diferentes quando vistos nas entrelinhas outro detalhe a ser muito observado aqui galera é que não há nenhum marco daquela mão gigante que ergue os membros da mão divina não existia nesse ponto o que pra mim reforça em muito a ideia de que esses cinco que aparecem aqui renasceram juntos no que talvez tenha sido uma cerimônia muito original e inédita eu me pergunto por exemplo se ele usou um B-Elite ou se o B-Elite não existia foi realmente algum tipo de magia e ele foi a fundo no abismo entrou em contato com a ideia do mal e o sábio se tornou Void vemos monstros que parecem apóstolos o que acaba implicando que a mão de Deus talvez já existisse há um tempo que seus herdeiros já estavam em circulação há anos então acaba até confundindo as coisas a menos que eles também tenham sido criados de outra maneira naquele ponto agora é claro uma das grandes questões que permanece ainda é quem era de fato Void ele era Vidi o sábio e Eligadr que tinha uma relação de proximidade assim como Guts e Griffith a mágica de tudo está na frase final do Cavaleiro Caveira o que você viu aqui foi o fim do Rei Tolo o início da peregrinação sem fim de um homem morto pela noite e o interessante sobre isso é que quando você pega em japonês para ler essa frase a nuance dessa linha implica que ele só percebeu que foi um tolo no final de tudo como de costume Miura sabe escolher muito bem as palavras perfeitamente e como Godo disse tanto tempo atrás para o Guts se você busca alguma coisa é de certo que deixará outras no meio do caminho e é isso galera que capítulo fantástico meus amigos fazia tempo que eu não li um capítulo tão empolgante assim de Berserk diversas teorias dá para surgir e agora respondeu um monte de coisa mas deixou mais dúvidas no ar o que vocês acham esta é a primeira formação da mão de Deus aqueles cinco ressurgiram juntos ou os quatro anjos já existiam e somente Void apareceu eu estou começando a achar que realmente aqueles cinco nasceram juntos por conta da cidade marcada e todos aqueles corpos no fundo da torre e aí o que você acha deixa aqui embaixo quero saber sua opinião espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o like até os próximos meus amigos valeu por assistirem fui